Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, eu ainda estou absorvendo aqui, mastigando tudo o que nós vimos, né, acabamos de ver no evento da Playstation, no Showcase, onde eles mostraram as novidades da marca, incluindo aí, claro, o que era a cereja do bolo, que a gente já estava esperando, God of War, agora oficialmente, né, chamando aí de Ragnarok. A gente tinha dúvidas se seria esse mesmo o nome do jogo ou não, mas está confirmado, é God of War Ragnarok mesmo. Vimos um trailer absurdo, né, mostrando muito do gameplay, foi sensacional. E como a gente já esperava, né, logo depois que mostraram, agora os envolvidos já começaram a mostrar um pouquinho também do seu trabalho, do que eles fizeram, qual foi a participação, entre outras curiosidades do jogo, né. Se vocês não conhecem, esse aqui é o Twitter do Rafael Grassetti, aliás, brasileiro, diretor de arte de God of War, desde o anterior, ele fez vários modelos, tal, inclusive o modelo atual do Kratos, foi de responsabilidade dele e tal, enfim. E o cara já começou a soltar algumas imagens aqui, cara, que eu pirei o cabeção e eu queria estar mostrando pra vocês. Já de cara, ele mandou isso aqui, mano. Nós vemos aqui pela primeira vez um pôster oficial de God of War Ragnarok, mostrando ele no lago onde nós temos acesso, né, àquela construção com os portais, pode ver aqui o portal aqui. Também é possível ver aqui em cima o que parece uma águia, que já vimos no gameplay, que provavelmente vai ser a Freya, né. Aqui do lado, a Jormungandr e, claro, um raio representando o Thor, mano, o Thor brabo, 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 que, aliás, aliás, também, né, já foi revelado. Galera, saca só, este é o Thor de God of War Ragnarok. Velho, totalmente diferente do que eu estava pensando e acredito que totalmente diferente do que muitos, né, estavam pensando também. A gente já estava imaginando um Thor, né, quadrado, musculoso. Não adianta, falou em Thor, a gente já começa a imaginar algo como o Thor da Marvel, né, mas eles já haviam dito que não fariam algo assim e fariam algo mais puxado pro nórdico. Eles não mentiram, aqui está oficialmente o Thor de Ragnarok, pessoal, olha só. Inclusive, eu gostei muito dele porque, olha a barriguinha, representa o Liu, mano. Da hora pra caramba. O Mjolnir, totalmente imponente aqui do lado, olha que coisa. Mano, essa arma é maravilhosa, velho, maravilhosa. Aqui embaixo, acho que só tem o logo mesmo, tal. Mas olha só, pessoal, este é o Thor que nós veremos, que nós vamos enfrentar e não sei, né, a gente não sabe o que a história nos reserva nesse jogo, mas oficialmente o Thor tá aqui. Inclusive, aqui embaixo tem o nome da pessoa que está dando voz ao personagem, não sei se captura de movimentos também, provavelmente sim, é o Ryan Hurst. Quem não conhece, é o maluco que faz o beta do Walking Dead, como também faz o personagem, né, que todo mundo conhece no Filhos da Anarquia. Quem não conhece ele como beta, conhece ele aqui. O cara é bom, então eu acredito que o resultado aqui também vai ser excelente, mano. Gostei, cara, sério mesmo, gostei. Ruivão, nórdico, brabo, brabo. E eu quero a sua opinião a respeito disso, galera. O que vocês acharam? Vocês acham que é uma excelente representação? Não é? Eu achei muito legal esse lance deles fugirem do que a cultura pop padrão, né, tá apresentando pra todo mundo em relação ao personagem hoje em dia. Tudo que é Thor, a gente já imagina automaticamente, né, como é que é o nome do ator lá? O Chris, o Renfrew, o Worthy, sei lá, o mó estranho falar o nome do cara. Mas enfim, a gente já imagina aquele cara quadradão, braçudo, pai, e não, cara, aqui é um gordinho, mano, adorei, adorei. O Thor é um gordinho, mano, é do Liu esses caras. Mano, gostei, gostei, gostei. Representa o Liu a barriga de Chopper aqui, ó. Muito bom. Só que não parou por aí, mano, o cara mandou mais art. Deixa eu até dar uma atualizada, ver se ele já postou alguma outra. Não. Ó, aqui ele também mandou um Kratos. Vamos colocar aqui e abrir do lado. Velho. Cara, essa roupa nova do Kratos tá incrível. É uma variação diferente da que nós já temos no primeiro jogo de 2018, né, só que com modificações que foram muito bem-vindas. Né, aqui pra baixo do torso, aqui na cintura, a gente tem um cinturão, né, diferenciado. Agora tem umas placas de ferro. Claro, gente, a gente vai ter, nós vamos ter muitas outras, né, armaduras, com certeza. Mas essa daqui é basicamente a padrão dele, canônica, dentro do jogo. Agora aqui a peitoral já emenda num braço de couro, né, cobrindo, né, o braço com couro. Achei muito bonito, de muito bom gosto. Barbinha começando a ficar branca aqui, ó. É, creitão, a idade chega pra todo mundo, fi. Da hora, né, galera? Da hora pra caramba. E ele também mandou um Atreus. Olha lá. Perfeito. Eu, honestamente, eu pensava que o Atreus, ele seria mais velho no jogo. Sério mesmo. Eu tinha certeza que seria um Atreus, como todo mundo tava postando aí, fazendo algumas artes conceituais dele bem mais velho, né. Provavelmente isso aí vai ser numa outra sequência, ou quem sabe num jogo solo. A gente não sabe o que vai acontecer com o Atreus aqui. Mas, claramente, agora ele é um adolescente, né. Ele era um menininho, agora aqui ele já tá um adolescente e tal, uns 16 anos, 15, 18, sei lá, enfim. Já é um molecão mais crescido, né. Embora ele não tenha, o Rafael não tenha postado mais aqui, mano. Deixa eu ver se é no da Santa Mônica. Santa Mônica. Vamos dar uma olhada se é no da Santa Mônica. Não, também não postou, mano. Não, também não postou. Mas aqui, no Instagram da Santa Mônica, a gente tem algumas outras imagens. Vamos já dar um likezinho aqui. Ó, nós temos a Freya. Cara, essa mulher vai dar trabalho, mano. Será que dá pra aumentar mais um pouquinho? Deixa eu ver, dá, ó. Ó. Cara, essa mulher vai dar trabalho pro Kratos dessa vez, mano. E olha só, já tá com uma espadona aqui, que com certeza é a espada dela de Valkyria. Aqui o que parece ser uma... uma asa, mano. Não sei. É da roupa dela, mas não sei o que representa, né. Tá braba. Tá putaça. Que é o crânio do Kratos. Depois nós temos o Mimir. Ó, eu queria que o Mimir ganhasse um corpo, velho. O Brock. Se eu não me engano, também já tá numa nova roupagem. O Sindri. Maravilhoso, como sempre. A mesma armadurazinha dele lá, tal. A Angroboda. É, galera. Quem ainda não tinha pego aí a referência, a gente até comentou isso durante a live, né, a transmissão. Essa garotinha é a Angroboda. É a dona onça do Atreus, mano. É, cara. Então, com certeza, a gente vai ter uma trama bem bacana envolvendo a Angroboda e o Atreus. Depois tem esse personagem novo, que a gente vê ele no trailer rapidinho. É o Durlin. Honestamente, eu não sei quem é. Não sei se é um personagem da mitologia, né, nórdica. Quem souber, pode falar aí. Não tem problema nenhum. O Liu ainda tá aprendendo. E aqui o Thor, que nós já vimos. Olha, mano. Tem o Tyr. Nós vimos o Tyr. Já do primeiro jogo, a gente já tinha ali alguns sinais de que era bem possível o Tyr estar aparecendo, né, pessoal? E ele tá aqui, mano. Olha só. Será que vai perder o braço? É, e aí? Mano, quais são as suas expectativas, pessoal? Comentem aqui nesse vídeo. Eu quero muito saber o seu pensamento. O que você acha desse jogo. Claro que o hype tá lá nas alturas. Não cabe mais no coração. Já saiu pela boca. Ninguém mais, né, pode mentir quanto a isso, né? O hype tá alto. Comenta aqui, tá? Calil, gostei, não gostei. Dos personagens eu mudaria isso ou mudaria nada. Enfim. A sua opinião é muito importante pra gente. E qualquer novidade do jogo, eu vou tá trazendo também no canal, beleza? Obrigado por curtir, obrigado por acompanhar, por se inscrever e fazer parte da família Gamer Liu Games. Não se esqueça de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar de sorteios. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, garoto. Tchau, tchau.